Fala pessoal, mais um vídeo bacana aqui pra vocês, mais uma novidade da Lizardfish vindo pra arrebentar aí no mercado da pesca, pesquinha show de bola, vou mostrar pra vocês aqui na bancadinha, Nuri Machine, Stick, também uma silhueta super conhecida, geralmente trazemos de fora, agora uma opção extremamente em conta e um acabamento formidável. Vamos mostrar aqui. São seis opções de cores, você tem aqui, costas pretas com cromado holográfico, você tem aqui, costas marrom com o dorso alaranjado, você tem aqui, costas verde com o dorso branco, laranja e amarelo, tá? Essa rosa eu gostei, ficou muito bonita, branco com rosa e a carinha dourada. A Firetiger com as costas azul, Firetiger laranja, azul e amarelo, muito bacana. E essa aqui, ó, red, vermelho com laranjado, né? Muito, muito bacana, isca muito boa. Todas elas, mesma característica, evidente, 7,5 centímetros, 7 gramas, tamanho ótimo, peso de arremesso também muito bom. Uma silhueta super conhecida aí pelo pescador, um acabamento muito bem feito, se você olhar o detalhe da isca, é muito bem feita. Lembrando que eu vou trazer essas iscas aqui na prática, tá? É uma isca que funciona muito bem, tanto pra roubá-lo, quanto pra tucunaré, pra traíra, peixe predador em geral. Ela tem uma boquinha bacana, não sei se vai dar pra pegar, que faz um pouquinho de popper também, é um stick de superfície muito, mas muito, muito eficiente, muito bem feita, muito bem acabada. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pra você acessar, verificar valores, olhar com mais detalhe as cores e tudo mais, mas eu já adianto, fiz o teste dessa isca, é muito, 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 muito boa, nada demais, muito bem feita, a Lizard acertou nessa nova leva de isca deles, ficou sensacional. Clica na descrição do vídeo, tem o link, clica, vai lá, conhece um pouquinho mais, vai se surpreender com o valor. Valeu pessoal, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece do joinha, que pra gente é muito bom. Se você não é inscrito, se inscreva, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu pessoal, um abraço!